Tá, a gente precisa do 12 e 28, 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 12 e 28. Aqui, o aqui, o dele tá primeiro, 8 e 19, 8 e 19. Hoje nós iremos fazer um Pokémon muito especial na sua forma Lucky. Rapaziada, eu demorei, mas eu finalmente escolhi. E o Pokémon que a gente vai trocar hoje, ele não tá disponível no jogo. Não tá, guys, ele não existe no jogo, ele não tá no jogo ainda, mas nós já estamos trocando ele porque ele faz parte de um projeto maior. Vamos lá. O Pokémon que eu escolhi trocar, rapaziada, é esse aqui. Temos um Pawniard Shiny. Cara, isso aqui é um Pokémon insano. Porém, o Pawniard, ele sempre foi um Pokémon muito chamativo, que as pessoas muito gostavam dele. Por conta dele ser um Pokémon muito bacana. O Pawniard, ele evolui pra outro Pokémonzinho, que é o B-Sharp. O B-Sharp era a última evolução do Pawniard até agora. Recentemente, com o lançamento dos novos jogos, regiões de Rissui, novas regiões aparecendo. Eu não sei se ele é de Paudeia ou de Rissui. Mas agora, o Pawniard ganhou uma terceira forma. E essa terceira forma é o Kingabyte. O Kingabyte vai ser um Pokémon provavelmente muito insano, muito daora e eu tenho grandes expectativas nele. E além do Pawniard ser um Pokémon hip-raro, ele por si só já vira um Pokémon muito brabo, tá ligado? Pela aparência, por ser um Pokémon diferente. Ele é um Samurai, mano. É um Samurai de metal. Ele é muito brabo. E a forma chane dele fica azulzinho. Ai, mano. Chega daquela frio no corpo, mano. Esse Pokémon vai ser insano e a gente vai fazer ele aqui agora. Porém, pra gente fazer essa troca, a gente precisa do nosso guerreiro, o Cezinha. Um guerreiro sagrado aí que tá com a gente há muito tempo, desde que eu comecei o canal com o Pokémon GO. E hoje nós iremos fazer uma troca com a continha dele. Obviamente, como a gente vai trocar Pokémon, a gente vai enviar um Pokémon, a gente vai enviar o Pawniard. E a gente precisa de alguém que tenha o Pawniard de volta e que tenha conseguido troca-luck com a gente. O vídeo de hoje é exatamente sobre isso também. Você que tá começando a jogar, não entende muito sobre trocas, a gente vai fazer essa troca aqui. Eu vou explicar basicamente pra vocês como que funciona todas as coisinhas em relação a trocas e trocas-lucks, tá bom? Pra vocês entenderem legal e começarem a aplicar no jogo de vocês. Primeiro de tudo, a gente precisa falar sobre os níveis de amizade. Nós temos quatro níveis de amizade. E você pode vir aqui na sua lista de amigos, clicar no nome do seu amigo e você pode ir ali onde tem os coraçãozinhos e apertar. Aqui você vai ter uma noção melhor do nível e o quanto que falta, ó. Se eu clicar no próximo coração, faltam 23 dias de interação pra gente chegar no terceiro coração. E faltam 83 dias pra gente chegar no coração máximo. O que são as interações? Basicamente, você executar ações com o seu amigo. Ó, eu vou dar um exemplo. Essa pessoa aqui me mandou um presente. Eu vou clicar no presente dela, vou apertar pra abrir e a gente vai abrir o presente dela. Você pode cancelar a animação se você fizer o seguinte, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Mas, ó, ganhamos um pontinho. Tá vendo ali? Tá piscando legal. E, quando você faz isso, repara que a foto da pessoa ficou com uma luz azul ao redor. Quando a pessoa tá com esse azul na foto, significa que você já interagiu com ela. Uma dica pra você abrir presente mais rápido. Você clica aqui no presente pra abrir. E aí você vê que tem um xzinho embaixo de abrir. Você clica em abrir e quando o x sumir, você aperta onde ele ficava. Pronto. Já executamos a ação ali, ó. O coisinha ficou azul, tá vendo? Em volta dele ficou azul. E assim você vai interagindo com as pessoas e vai aumentando o seu nível de amizade com elas. Vai chegar uma hora que você vai chegar no nível máximo. E aí que entra a troca Lucky. Quando você atinge o nível máximo de amizade com alguém, de chegar aqui, por exemplo, a ter quatro corações. Todas as interações que você fizer a partir de agora terão uma chance de gerar uma troca Lucky. Tão vendo aqui que o botãozinho de trocar, ele tá diferente, ó. Aqui tá normal, aqui tá dourado. Então isso é uma troca Lucky. Significa que a próxima troca que eu fizer com ele vai ser um Pokémon Lucky. E se você não sabe o que é um Pokémon Lucky, a gente já vai mostrar pra você já já. Acontece que as trocas Lucky, elas podem ser feitas também sem você ter amizade Lucky. Só que aí qual que é a parada? Se você vier aqui numa pessoa que não tem amizade Lucky e colocar pra trocar com ela, você vai ver que a tela vai ficar azul. Você pode trocar com essa pessoa e vai ter alguma chance de conseguir uma amizade Lucky. Só que isso é na sorte. Então você pode trocar 30 lendários Shines e nenhum deles fica Lucky. Mas se você fizer durante uma troca Lucky, ele vai ficar Lucky. Quando você clica na troca Lucky, a troca fica toda douradinha e vai aparecer troca sortuda. Então você já sabe que vai ficar Lucky. Existem algumas formas de você fazer com que a troca fique Lucky de fato. Que é assim. Quanto mais antigo for o Pokémon, mais chance você tem dessa troca ficar Lucky. Porém, se o Pokémon for de 2018 pra baixo, essa troca vai ficar Lucky. É a troca Lucky garantida. Se você trocar um Pokémon que ele é mais velho que 2018, tipo de 2018 pra trás, 2018, 2017, 2016, essa troca vai ficar Lucky. Basta um Pokémon que tá na troca ser antigo que vai ficar Lucky. Então se você trocar um Mewtwo Shine por um Pokémon de 2018, o Mewtwo vai ficar Lucky e o Pokémon de 2018 também. Só que, porém, cada conta só tem 25 trocas garantidas. Você só pode fazer isso 25 vezes. Depois você pode trocar o Pokémon de 3 mil antes de Cristo, que não vai adiantar nada. Então já fica esperto nessa. É uma boa oportunidade também. Tô falando isso aqui porque muita gente tem me perguntado sobre trocas, como conseguir Pokémon Lucky. Então tô fazendo essa breve explicação. Agora, sem enrolação, acho que vocês já entenderam o legal. Vamos fazer aqui a nossa troca Lucky. Ai, mano. Vamos entrar aqui agora na conta do nosso amigo e vou entrar aqui na trocazinha que já apareceu ali comigo. Troca sortuda, troca sortuda. E prontinho. Estamos na troca. Agora a gente pode escolher qual Pokémon que a gente vai querer. E eu já conversei com ele, nós já decidimos e a gente vai de Pawniard Shine. Ai, papai. Mano, muito brabo, muito brabo, muito brabo. E agora eu vou pegar aqui o meu Pawniard. Tá aqui legalzinho. Tá. E agora vem uma coisa interessante pra eu explicar pra vocês sobre a troca. Tão vendo que ali em cima tem várias informações? PC, PS, os ataques, o lugar que foi capturado e etc, etc. O ano que ele foi capturado. No caso aqui no ano que ele foi chocado, né? Porque é um Pokémon de ovo. E aí qual que é o seguinte, guys? Ali no início, você tá vendo que o PC do meu Pawniard, ele é 795. E ali do lado tá escrito 713819. Isso aqui, rapaziada, é as opções de PC que ele pode ficar. O mínimo de PC que ele vai pegar é 713, que eu acho que seria 10-10-10. E o máximo seria o 819, que seria aí o 15-15-15, que é o que a gente quer, que é o 100%. É o perfeito. Então, basicamente, rapaziada, a gente tem que torcer pros melhores números. Então, pro nosso amigo César, tem que ir 8-19. E o dele pra gente tem que vir 1228. Ou, como eu gosto de facilitar, 1228. Vamos lá. Tá na hora, guys. É a hora da troca. Lembrando, trocas de Pokémon Shines e lendários, ou de Pokémons que alguma das duas pessoas nunca viu, vai encontrar como uma troca especial aqui, como você tá vendo. Eu vou dar um sinzinho. E, basicamente, você vai ter que... Você só pode fazer uma dessa por dia, tá? Durante alguns eventos especiais, eles liberam pra você fazer duas, às vezes até cinco. Então, é bom aproveitar também pra tentar alguns Shines. Vamos lá. Até na hora, guys. Confirmar. Confirmar. Troca especial do dia. Vamos embora. Tá, a gente precisa do 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. Aqui. O aqui, o dele tá primeiro. 819. 819. 819. Caraca, guys. O dele veio legal. O dele veio legal. O meio veio meio caqueta. Tá, vamos lá. Vamos testar o dele primeiro. Ai, mano. Pra quem não sabe, o César foi o cara que a gente fez a troca do Giratina e ficou 100%. Ele tem um Giratina 100% Shine que eu troquei com ele. Só que foi na conta secundária dele, tadinho. Mas tá bom. O importante é que ele pegou. Bravo, brabo. Mano, o dele ficou legal, velho. O dele ficou legal. E o nosso? O 100% era o 1228. A gente pegou um 1198. Ai, meu Deus. Tá, vamos lá. Ah, tá bom. Tá bom. Tá bom, guys. Ele não é um Pokémon muito usado no PVP. Então, eu peguei ele mais por quesito de coleção. Ele é um ótimo Pokémon aí pra gente. E agora tá garantido. Caraca, mano. Muito doido. E agora você tá me perguntando... Calma, meu guerreiro. O Luck, ele tem algumas funções. Primeira coisa. Ele vai aumentar o CP do seu Pokémon. Quer dizer, ele pode diminuir também. Se você trocar um Pokémon 100%, a chance dele ficar 100% ainda é muito baixa. Quando você troca um Pokémon, é como você jogar um dado pra cima e vai cair um novo PC pra ele com um novo IV. Então, vai mudar o IV. Eu já vi vezes de você trocar um Pokémon e ele ficar com o mesmo IV. mas aí é uma chance muito baixa. Então, se você tem um Pokémon 100% e você fizer uma troca Luck com ele, ele vai ficar pior. Ah, Cris, tem uma chance de... Vamos ser sinceros, guys. Ele vai ficar pior. Não troque Pokémons 100%. Então, troque Pokémons que estão com IV que não é tão bom. E aí, você tem uma chance dele ficar bom. Entendeu? É mais ou menos isso. Outra coisinha interessante, rapaziada, é que ele fica mais barato. Olha só. Se eu vir aqui na minha coleção de Pawniard, olha só. Eu vou botar pra fortalecer ele e eu vou apertar no menos. Quando você tá no nível 1 e aperta no menos, ele vai pro máximo. Eu vou gastar aqui 475 mil de Stardust pra botar esse Pawniard no nível máximo. Se o meu Pawniard for Luck, a gente vai gastar 200 mil. Olha isso, mano. Isso é muito bom. Muito bom. E pra você que tá começando a jogar agora e não entende o valor da Stardust, eu vou te mostrar aqui agora. Olha só. Eu vou capturar um pokémonzinho aqui da missão só pra mostrar pra vocês. Vem um Skorup, ó. Vou jogar aqui. Acertamos um Excellent. Beleza. Balançou uma, balançou duas, balançou três. Capturado. Tá bom. Agora olha isso daqui. Por a gente ter capturado o Skorup, a gente ganhou 100 de Stardust. A gente ganhou 100. Pra botar o Pawniard normal no nível máximo, a gente vai gastar 475 mil. Sabe o que isso significa, guys? Ó, vamos fazer aqui o cálculo. Você precisa de 10, capturar 10 pra chegar em mil. Capturar 100 pra chegar em 100 mil. Não, pera. Eu sou ruim de matemática. Você precisa de 10 pra chegar em mil. Precisa de 100 pra chegar em 10 mil. E precisa de mil pokémons pra chegar em 100 mil. Ou seja, pra botar um Pawniard normal no máximo, você tem que capturar. Eu perdi a conta. É, eu perdi a conta legal. Perdi a conta legal. Ah, 5 mil pokémons, guys. 5 mil pokémons você vai ter que capturar. É isso mesmo? É? 10 pra mil, 100 pra 10 mil, mil pra 100 mil, 5 vezes mil, 5 mil, 500 mil. Então, você tem que capturar 5 mil pokémons pra poder deixar um no nível máximo. Só que se um for lucky, você vai gastar metade disso. Você vai ter que capturar só 2 mil pokémons. Então, mano, é muito, muito benéfico você ter pokémons lucks e priorizar aumentar pokémons luck. Existem alguns pokémonzinhos, por exemplo, a Kumbi, ó. Eu vou capturar ela aqui rapidinho. Capturadinha. Eu acho que ela dá mais... Ó, 750 de Stardust. Existem alguns pokémons que vão te dar mais Stardust. Isso auxilia na sua caçada. Mas, bom, sobre Stardust a gente fala sempre aí, então eu não vou estender esse vídeo sobre isso. A questão principal é não use as suas trocas lucks de forma displicente. A troca luck, guys, é algo muito raro. E eu tenho alguns amigos aqui na minha conta que eu já tenho eles como amigos há muito, muito tempo. E eu nunca consegui uma troca luck. É tipo assim, coisa de 4 anos com essa amizade e eu nunca consegui uma troca luck com essa pessoa. Em contrapartida, existem pessoas que eu já fiz mais de 8 trocas lucks. Luckies. É, eu acho que é assim que fala. Mas é uma coisa um pouquinho rara. Então é importante que você guarde suas trocas lucks. Eu vou dar uma recomendação para lendários shines. Eu troquei aqui o Palunyard porque o Palunyard ele é um pokémon bem raro de se conseguir e ele é um shine muito relevante para o jogo. Agora, por exemplo, você tem um, um, sei lá, um Caterpie shine, um Pikachu shine. Não vale a pena você gastar uma troca luck num Pikachu shine. A não ser que seja o seu pokémon favorito e você quer ter um Pikachu. Por exemplo, uma coisa que eu tenho. Eu tenho um Alakazam shiny luck porque eu sou apaixonado nele. Ele tem mega evolução. Então eu achei muito legal. Fiz uma troca luck. Mas se você tiver aí algum outro pokémon que você goste muito aí você pode fazer a troca luck com ele também. Mas eu sempre recomendo para vocês fazerem com lendários. Por quê? Os lendários vão aparecer em raids igual esse cotonezinho aqui. Só que essa aqui é uma raid nível 1. O lendário aparece nas raids nível 5. Para você entrar numa raid você tem que gastar um passe. Esse passe custa 195 moedas se for um passe remoto. Se você quiser fazer presencial vai te custar 100 moedas. Mas hoje em dia eu uso muito passe remoto. Então ó 195 moedas eu vou gastar. Se eu vir aqui na loja para eu comprar em dólar 200 moedas vai me custar 2 dólares. Então por pokémon que eu for pegar na raid eu vou gastar 2 dólares. Então se eu conseguir um shiny vale muito a pena caso ele não seja bom ao invés de eu continuar gastando dinheiro eu guardo ele e faço uma troca com alguém. E ele pode ficar melhor pode ficar até 100%. Então é muito bom você usar suas trocas de leito no 100%. Aqui eu estou em dólar. No Brasil se eu não me engano custa acho que 1,90 para você comprar cada moedinha. Então vai ser mais barato para vocês. Só que tem uma forma de isso ficar mais barato ainda. Por exemplo o pacote de 2.500 de moedas aqui para mim custa 20 dólares. Para vocês custa 37,90. Na lojinha do canal que está no link daqui da descrição você paga 28. Então você ganha 10 reais de desconto só por comprar na nossa lojinha. Se você quiser comprar por exemplo o pacote máximo para mim aqui é 100 dólares 500 reais. No Brasil é 191 reais. E na nossa lojinha é 194. Aí você fala Ué Crisinha mas a sua lojinha está mais cara. É só que aqui o pacote mais caro você vai ganhar 14.500 Na nossa lojinha você vai ganhar 20.000 moedas. São 5.500 moedas a mais para você pagar 4 reais a mais. Vale a pena? 4 reais por 5 com 1.000 moedas é só você clicar aqui no botãozinho aqui na descrição e ir lá na nossa lojinha e conversar com o Gugu que é o melhor atendente do planeta e ele vai te ajudar sobre como você pode comprar suas moedinhas lá. E se você usar sempre na nossa lojinha você sempre vai estar ganhando essas moedinhas bônus esses descontos que te ajudam a farmar mais e você vai ter mais lendários shiny para trocar. Na minha conta hoje guys eu já fiz quase 3.000 raids lendárias. Se eu tivesse descoberto a lojinha do canal antes eu tinha economizado uns bons mil dólares. Mas tá bom guys não tem problema não é isso só passando essa dica para vocês porque se você está assistindo esse vídeo pode ser que você esteja começando a jogar e não cometa o mesmo erro que eu. Você pode economizar muito dinheiro comprando na lojinha aqui do canal. E para a galera que tem dúvida de como funciona é muito simples. Como vocês viram a minha loja aqui por eu estar nos Estados Unidos ela está em dólar. A sua loja no Brasil ela vai estar em reais. A loja dos dispositivos da nossa lojinha elas são lojas que tem o preço mais barato do que em reais. Então você comprando com a gente a gente basicamente vai precisar ter acesso a sua conta a gente vai entrar na sua conta só para comprar as moedas não vamos fazer nada mais a gente vai comprar a moeda mais barata para você e vamos te dar o ok que você já está liberado para usar e você vai ter todas as suas moedinhas. Já teve gente guys que comprou 20 mil 40 mil 60 mil moedas com a gente coisa insana e a pessoa agora economizou um dinheirão e vai farmar por um bom tempo. Então já pega essa dica clica na descrição aqui embaixo e dá-lhe couro na lojinha. Fala com o Gugu lá que ele vai te explicar tudo bonitinho. Beleza minha família? Tamo junto rapaziada! Muito obrigado a você que assistiu até aqui se você gostou não esquece deixa o like e se inscreve no canal põe nessa valeu, falou e tchau! Ah! E se quiser ver o vídeo que a gente pegou giratina clica aqui quase que eu me esqueço giratina é 100% shine na conta do nosso guerreiro Cezinha caraca que dois dias clica guys clica e dá-lhe no couro ah! E aí Tchau.